Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal. Hoje, quero mostrar pra vocês que eu estou com marca nova aqui no meu ateliê, gente. Resolvi testar essa marquinha aí, depois de ter feito os trabalhos, depois de ter visto aí os trabalhos que as meninas fizeram aí no YouTube. Me encantei com as cores das peças, do colorido, e aí resolvi perguntar pra elas que marca que era e se realmente era bom. E elas me falaram maravilhas desse barbante, então, me convenceu. Eu vi um trabalho aí, gente, no rosa, aquele rosa chiclete com o cru, me encantei, gente. Mas, infelizmente, eu não consegui o rosa, já estava em falta, e eu também não consegui o cru. Então, estou na esperança aí de chegar mais, né? Pra mim poder estar pedindo, tá? Está com poucas variedades de cor. Eu comprei lá na lojinha da Shopee, e eu achei somente uma loja lá vendendo essa marca. Então, está com bem poucas cores. E eu estou, assim, esperando. Eu vou na Shopee, eu olho todos os dias pra ver se chegou marcas... Marcas, não, cores diferentes aqui, pessoal. Porque eu tô louca pra comprar o cru dessa marca, porque eu achei ele muito branquinho. Pra tomar minha decisão de comprar essa marca, eu dei uma olhadinha nos comentários também lá da Shopee. E o pessoal que usa essa marca estava comentando lá que realmente o barbante era muito bom. Que ele não vinha quase com fibras, né, no meio. E o cru também era bem limpinho. E, gente, eu achei muito, assim, clarinho. Então, chamou muita atenção, tá? Vou revelar aqui pra vocês, então, olha. Tchan! Aqui, gente, é o barbante Olímpia. Deixa aí nos comentários, pessoal, se você conhece esse barbante. E se você também já fez algum trabalho com ele. Olha, amores, realmente, a cor me deixou, olha, apaixonada. Aqui, olha, pessoal, eu abri um pedacinho, porque eu quero que você veja bem a cor. Sem a interferência desse brilho no pacote. Esse é o telha, meus amores. E olha só que lindeza. Realmente, ele tá bem próximo com a Havana da Eco Brasil, tá? Tá bem próximo do Havana da Eco Brasil. Olha, o telha, tá? Esse barbante, ele é do Tex 885. E ele é 85% algodão e 15% outras fibras. Então, pessoal, eu me encantei. E logo de cara, chegou hoje esses barbantes pra mim. E eu já tô aqui, ó, querendo passar pra vocês, que eu tô muito feliz com a tonalidade dele. Esse é o rosa chá, ó. Rosa chá. Gente, maravilhoso também. Ele não tem nada de rosa, tá? Ele é um rosê bem queimado mesmo. Olha, pessoal. Vou abrir aqui pra vocês e vou abrir mais um pouquinho. Olha a tonalidade dele, gente. É um rosê bem rosê, tá? Ele tá bem fora daquele tonalidade, daquele rosa, assim, bem pegado. Ele é um rosê bem queimado. Gostei muito também. Esse, amores, é o lilás. Olha, gente, que lilás mais lindo. Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. O lilás. E aqui, amores, claro que eu já abri um pedacinho, ó. Pra tá mostrando pra vocês, sem o brilho do pacote. Olha, gente, que lilás mais lindo. Eu vou aproximar bem pra vocês verem. Gente, eu consegui colocar aqui pra vocês a cor bem real desse barbante, tá? Então, você pode ficar tranquilo aí, porque não tem filtro. Ele é dessa cor mesmo. Esse aqui, pessoal, ele é o chocolate. Eu achei que ele ia vir um pouquinho mais claro. Lá no catálogo, ele tá um pouquinho mais claro. Mas ele é bem escuro, olha. Ele parece o café, tá? O café, o tabaco, ele é bem marrom, bem escuro mesmo, tá? São barbantes de um quilo. E eu paguei R$27,50 lá na Shopee, tá? Chegou bem rápido, gente. E que eu olhei lá, só tem uma loja que tá vendendo esses barbantes. Procurei em outras, não achei. E, assim, tô na expectativa, esperando pra chegar. Quero pegar deles o cru. O amarelo, gente, eles têm um amarelo lá no catálogo maravilhoso. Quero pegar também o verde jade também, que é muito bonito. Enfim, tô muito empolgada, pessoal, com essa marca aqui, por causa das cores, tá? Devido às cores. Vou fazer aqui teste de mancha. Vou fazer uma peça e venho falar pra vocês como que ficou, tá? Se eu gostei, se ele é macio, se desliza na agulha, se solta a tinta, se desbota. Se veio com muito pelinho, não se preocupe. Hoje, eu estou falando aqui pra vocês que chegou. E eu estou encantada com as cores, que realmente é bem viva mesmo. Mas, eu venho falar pra vocês se o barbante realmente é bom. Nas pesquisas que eu fiz aí, todos falaram que o barbante é muito bom. Então, desde já, te convido a se inscrever no canal, fazer parte aí da nossa família. E ativar o sininho de notificação no modo todas, pra você ficar aí a par. Se o barbante olímpia é realmente bom ou não, tá? Então, venho aí, pessoal, contar pra vocês tudo, tá? Se você ainda não é membro do canal, te convido a fazer parte também da nossa aba membros. Por apenas R$ 2,90, pessoal, você se torna um novelinho do nosso canal e ganha benefícios exclusivos, tá? Meus amores, esse foi o vídeo de hoje, tá? Não se esqueça de deixar o like aí. E eu volto com vocês pra contar como foi a experiência de crochetar com essa marca. E também, pessoal, se realmente ele não solta tinta e se ele desliza bem na agulha. Então, beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!